Bom dia, graça e paz, em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindo a Cinco Minutos com Deus, Devocional Diário. Em cinco minutos, sua vida pode mudar. A terra antes da segunda vinda. Isaías 18.2 A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor, o Senhor dos Exércitos. No versículo 19, ele diz, a terra foi despedaçada, está destruída e totalmente abalada. Isso pode significar uma inversão do eixo polar da terra. Aqui vemos outra vez profecias que se remetem ao futuro e o final dos tempos. O período da grande tribulação afetará todas as pessoas e muito poucos sairão delas vivo. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Em Lucas, capítulo 21, versículo 34, fala da cova da qual o anticristo sairá. E haverá um abalo com um grande terremoto sobre toda a terra. Os versículos 19 e 20 desse capítulo 24 diz que a terra será desvastada por um grande terremoto. Os físicos atuais que acreditam que uma mudança do eixo polar também nos dizem que a terra vai balançar como um peão que vira em seu próprio eixo. A oscilação da terra torna-se maior com o passar do tempo. Essas são previsões da segunda volta do Senhor, que será cercada de grande devastação. Unge a cabeça e vamos orar. Senhor Deus, sabemos que os tempos estão se encurtando para esse mundo e para a humanidade. Por isso que nós clamamos e pedimos que a sua graça, o teu favor e misericórdia esteja salvando as almas perdidas que estão nesse mundo. Nós oramos, Senhor, que estejamos também nós preparados, que sejamos levados pelo Senhor antes que tudo isso aconteça. Oramos hoje para que os enfermos sejam curados, libertos cativos e abençoa nossa vida com a tua paz. Amém. Em nome todo poderoso de Jesus pedimos, clamamos e te agradecemos. Amém. Eu sou Eduardo Alves, você ouviu ao Devocional Diário Cinco Minutos com Deus. Em cinco minutos sua vida pode mudar. Emonar, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Amém. Amém.